O mercado financeiro não vai deixar você rico, não vai deixar você rica. O mercado financeiro serve para você preservar aquilo que você ganha trabalhando e no limite ganhar um pouco acima da inflação, é para isso. Então, não complica, faz o fácil. Se você está começando a investir o seu dinheiro no mercado financeiro, fica comigo nesse vídeo, porque eu separei aqui alguns erros que são comuns e como que você deve começar a organizar a sua carteira de investimentos. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal, eu formo profissionais para trabalhar no mercado financeiro, preparando-os para as principais certificações que o mercado financeiro tem e também falo de investimentos de uma maneira bastante abrangente para você que investe, seja você profissional ou não. Então, fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ativar o sininho aí, fechado? Bom, vamos lá. Todo santo dia tem alguém querendo começar a investir o seu dinheiro no mercado financeiro e isso é ótimo. Que bom que isso acontece. Quanto mais pessoas cuidando melhor da sua própria grana, melhor para essas pessoas, para a família das pessoas e até para a nossa economia, porque a gente gera funding para tantas atividades que são financiadas pelo mercado de capitais. Só que você está agora consumindo esse vídeo e talvez esteja consumindo apenas o áudio, porque também está disponível no Spotify, mas você está consumindo esse vídeo em um universo de informações quase que infinitas a respeito de mercado financeiro. E essa é a primeira coisa que faz com que você erre ao começar a investir. Você tem tanta informação, mas tanta informação, mas tantos especialistas e muitos bons especialistas aqui mesmo no YouTube, outros nem tanto, que você recebe tanta informação que chega uma hora que você paralisa. Você não sabe por onde começar. Você sabe toda a teoria. Não, porque eu já vi o fulano de tal falou do fundo imobiliário, a fulana falou da renda fixa, do tesouro direto. Eu já sei de toda a teoria, mas você não coloca a prática. Por quê? Porque você tem tanta informação e você paralisa diante disso. Então a primeira coisa que eu gostaria de recomendar para você que está começando a investir, procura tirar quaisquer ruídos dessa sua busca de informação. Procure focar. Eu quero buscar aqui conteúdo de um especialista. Ok, é legítimo. Tem bons especialistas aqui no YouTube. E aí, com todo respeito, eu vou me incluir nessa lista. Mas procura focar em um, dois, no máximo três canais ali, porque senão você vai gerar uma confusão na sua mente e nunca vai agir. Fechado? O segundo erro que eu gostaria de trazer aqui para você é, ele até deriva deste primeiro. Porque você tem muita informação e é normal, muita gente produzindo conteúdo e você está começando a investir agora, é absolutamente comum que o investidor iniciante queira gerar complexidade para a sua carteira de investimentos. O que eu quero dizer com isso? Ah, ele aprendeu com um que tem que colocar no tesouro direto, com outro no fundo imobiliário, com outro em ações, com outro em não sei o quê. Ok, tá? Existem muitas opções. Só que você começa a entrar num nível de complexidade tão grande que daqui a pouco você não sabe mais aonde é que está o teu dinheiro e nem como ele está distribuído. E no limite, se você parar para pensar, isso vai gerar para você mais trabalho de gestão do que necessariamente de retorno. Então, como que você pode fazer para começar a investir o seu dinheiro? Primeiro, simplifique o processo. Simplifique. Faça o mínimo possível. Então, se você está começando a investir agora e você quer colocar o seu dinheiro numa renda fixa, tesouro direto. Vai para o tesouro Selic. Fim. Ah, Tiago, mas eu ouvi dizer que tem um título de crédito privado que vai render 110% do CDI. Meu amigo, minha amiga. Não. Porra, pelo amor de Deus. Que diferença que isso vai fazer? Vamos ser honestos aqui. Eu vou até fazer essa conta aqui com você. Olha só. Imagina que você está investindo R$10.000. Deixa eu só abrir aqui a calculadora. Você está investindo R$10.000, tá? E que o CDI esteja em R$10.4. Então, R$10.000, tá? R$10.4 ao ano... Opa! R$10.4 ao ano, você vai ter R$1.040 de rendimento depois de um ano, caso você coloque aí num tesouro Selic, mais ou menos. Ah, não. Agora eu vou pegar aí um produto que está pagando, sei lá, 110% do CDI. Então, R$10.4, enter. R$110, pulsa. Vai dar R$11.44. Se você investe R$10.000, pulsa. No final do ano, você vai ter R$1.144 de retorno. É sério mesmo que vale a pena você ficar quebrando a cabeça para pensar no rating, no emissor, no vencimento, se tem liquidez, se não tem, para ganhar R$4 de diferença? Não faz sentido. Então, sendo muito honesto, simplifica. Simplifica. Coloca no Tesouro Selic e vai ser feliz, tá bom? E aí, depois que você tiver uma reserva de emergência com o Tesouro Selic, e você quer pensar em outras possibilidades, tem um Tesouro IPCA, que às vezes está pagando 6% ao ano, que é um baita de um rendimento. Outro erro que o investidor comete ao iniciar os seus investimentos é partir para a Bolsa de Valores, ou seja, partir para a renda variável, sem ter formado uma reserva de emergência. Isso não faz sentido. Eu sei que quando você está começando a investir, é absolutamente comum que você queira buscar produtos que tragam potencialmente uma maior rentabilidade. Eu sei, é legítimo isso e está tudo certo, tá? O problema é que se você vai para a Bolsa de Valores sem ter uma reserva de emergência, e você pega um momento onde a Bolsa de Valores está em queda, você pode se assustar com esse movimento, porque ela é de fato volátil, e você pode entrar para a estatística das pessoas que resgatam seus investimentos com prejuízo, por quê? Porque você não tem uma reserva de emergência. Então, se você forma uma reserva de emergência e depois disso você começa a investir em renda variável, quando a renda variável apresentar uma oscilação porque vai apresentar, você não vai perder sua noite de sono, você vai estar tranquilo, você vai estar tranquila em relação a isso, tá bom? E agora, partindo também para a Bolsa de Valores em renda variável, um processo que é muito comum de investidores, mais uma vez, é querer fazer uma baita de uma diversificação, às vezes com pouco capital. Se você está investindo, sei lá, 10 mil, 20 mil reais em renda variável, você não vai conseguir fazer muita diversificação, vamos ser honestos aqui, porque que diferença vai fazer? Ah, não, eu tenho 100 ações aqui, 100... É melhor você comprar um fundo de um índice que vai replicar um índice que você vai trazer o retorno de mercado sem se preocupar com isso. Então, claro que você pode e deve buscar investir em renda variável, você pode e deve querer escolher as suas ações, é muito legal, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você vai se aprofundando nisso, mais você ganha eficiência em gerir o seu capital, mas, olha só, antes disso, pense o seguinte, nós temos aí ETF que replica uma bolsa de valores que você vai ter o retorno do Ibovespa sem se preocupar muito. Faz o simples, não complica, tem até uma música, não complica, faz o fácil. Então, estes são os erros que eu percebo muito de investidor iniciante. Primeiro, tem tanta informação, aí não sabe por onde começar e paralisa. Aí tem alguns que rompem essa inércia e começam a investir, e aí começam a ouvir tanta informação que começam a gerar complexidade para a carteira de investimentos. Só que, mais uma vez, eu quero reforçar, se você está começando a investir agora, os seus primeiros 100, 200, 300, 1.000, 5, sei lá, 10 mil reais, não tem o que você inventar roda. Coloca no Tesouro Selic e vai ser feliz. O mercado financeiro não vai deixar você rico, não vai deixar você rica. O mercado financeiro serve para você preservar aquilo que você ganha trabalhando e, no limite, ganhar um pouco acima da inflação. É para isso. Então, não complica. Faz o fácil. Tesouro Selic, faça a sua reserva de emergência antes de ir para a renda variável. Fez a reserva de emergência? Fez a lição de casa? Quer começar a ir para a renda variável? Vai, mas vai com cuidado. Começa comprando um ETF de um índice em um pequeno percentual do seu patrimônio para você começar a sentir como que as cotas desse índice vai se desempenhar? E assim você começa a ir aos poucos mergulhando nesse universo que é, de verdade, fascinante. Você vai gostar, mas vai devagar. Porque se você der um passo muito grande, como muitas pessoas fazem, elas acabam desistindo da Bolsa de Valores, acabam desistindo de investir, dizendo que aquilo não é para elas. Quando, na verdade, investir parte daquilo que você é capaz de poupar, primeiro, vamos colocar em perspectiva. Se você consegue poupar alguma coisa, você já está à frente de muita gente nesse país. E você ter a capacidade de investir parte do que você é capaz de poupar, coloca você em uma condição de conforto e segurança pensando no longo prazo. E a Bolsa de Valores pode ser um instrumento para isso. Só que se você for com muita sede ao pote, você pode se machucar e pegar trauma desse mercado, que, repito, é fascinante. Então, simplifique, organize, vá devagar, começa com o Tesouro Selic, não inventa a roda. O ganho marginal que você tem ao trocar renda por título público por título privado, honestamente, não justifica você ficar, meu Deus do céu, eu quero parar de ganhar 100% para ganhar 110% do CDI. Falando de 10 mil reais, qual que é a diferença? Faz o simples. Começa a investir, vai com cautela e à medida que o tempo passa, você vai se aprofundando nesse mercado. Conta aqui para mim se esses conselhos fazem sentido para você e eu quero saber, você que está aqui me vendo, já investe no mercado financeiro ou ainda está paralisado na inércia de tantas informações? Deixa nos comentários e eu te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau.